Fala que a Isabela tá roubando na escola. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Ai, que negócio! Deixa eu baixar isso aqui. Ai, nossa! Melhorou. Gente, comecei aqui um vlog. Tô aqui dentro do carro. Tô indo buscar as meninas ali na casa da minha cunhada. Elas não... Eu não dormi em casa, gente. Eu tava no hospital. Fiquei no hospital com a minha avó. Então, o problema é que esse vídeo vai até atrasado, na verdade. Vou tentar postar, gente. Eu falei que eu não vou deixar agora vocês sem vídeos aqui. Eu tive de ficar no hospital com a minha avó, porque a minha avó deu uma pioradinha. Arruinou de novo, né? Aquele mesmo problema que eu falei pra vocês, né? Ela agora tá fazendo hemodiálise. E daí as meninas dormiram na casa da minha cunhada. Então, até agora não... Eita! Até agora eu não vi elas. Aí a minha cunhada foi do sítio, mas o pai delas... E elas foram pra casa da minha outra cunhada. Então... Agora que eu vou ver. Ontem eu saí antes de casa... Quebra-mola, meu Deus! Eu saí antes de casa, era mais seis horas. Tô voltando agora. Agora já é quase cinco horas da tarde. Aí eu vou lá... Eu vou lá buscando... Eu vou estar indo buscar elas agora na casa da minha outra cunhada. Essas brigadas de bater perna, né? Aí quando foi cedinho eu dormi no hospital. Quando foi cedinho eu vim embora. E meu primo ficou no hospital. Então é isso, pessoal. Vou estar gravando um vlog pra vocês. Então vamos lá. Gente, aqui eu tinha chegado na casa da minha cunhada, ó. A Isabela, a Sofia, lá. Olha só. E elas já estavam aproveitando aqui. Pessoal, eu voltei aqui, gente. Já peguei as meninas daqui atrás. Vocês perceberam que a gente trocou de carro? Mentira, gente. Esse carro não é nosso, nada. Minha sobrinha. É que meu marido tinha usado. Ele tinha ido com ele pro sítio. Aí a gente foi levar a minha cunhada, porque a mãe ainda tá dando do carro. E aproveitando pra pegar as meninas. Ela já tava com o carro, né? Foi isso. Peguei as meninas, gravei um pouquinho pra vocês. Ela tava na casa da minha outra cunhada. Aí elas estavam alanchando. Aí já pegamos ela. A Sofia tá aqui atrás. Lá atrás. A carinha dela. Então daqui a pouco nós voltamos. Gravamos pra vocês. Pode ir. Aí daqui a pouco eu falo. Mas vai bater nas cunhas. Gente, eu vim aqui na pracinha com as meninas. Eu vim aqui na pracinha com as meninas. Olha o negócio que a Isabel tá andando, gente. Eu nem gravei mais pra vocês, né? Esqueci. Cheguei em casa, tomei um banho. E vim aqui. O que que foi? Olha a carinha. O que que foi, negocinho? O que que foi? O que que foi, negocinho? O que que foi, negocinho? O que que foi, Sofia? Vem! Gente, a Sofia chorando. Vem! Vem! Vamo! Ué, por que você quer chorar? Por quê? Por que você chorando? Por quê? Ah, negocinho, negocinho, negocinho! O que? Você quer ir? Ué, mas... Você não consegue não, que lá você... Você é pequena ainda. Gente, a Sofia trouxe o... A piscina dela tá aqui, ó. Vamos! 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 Monta aí! Já, para de chorar. Vamos, pai! Mas a Isabela vai no mesmo, senhor Cuidado, Isabela Gente, tá lá agora a Sofia Andando no trem Ela nem sabe andar no trem Gente do céu Eu com medo da guria quebrar a cara naquele trem Daí, gente, eu nem gravei mais pra vocês Mas eu vim aqui na pracinha Comer para as minhas Trazer pra brincar um pouquinho aqui na pracinha Nossa, minha câmera tá ruim Ela já com medo E é isso Aí eles estão em 5 minutos brincando naquele negocinho E é isso Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, voltei aqui hoje Já é outro dia, né? Voltei aqui, na verdade, pra finalizar esse vlog Mas antes de eu finalizar esse vlog Vou falar uma coisinha aqui com vocês Que é um comentário que me deixou um pouquinho incomodada Porque teve pessoas que comentam abaixo desse comentário Ainda confirmando, entendeu? Vou postar ele aqui, tá? Aqui na tela Eu vou tentar ler aqui pra vocês Eu tive que escrever porque eu não tenho outro celular aqui pra mim poder Porque o celular que eu tenho aqui é do meu marido Ele tá no serviço com ele Tô gravando esse vídeo agora à tarde E, gente, eu fiquei muito chateada com esse comentário, tá? Ó, no comentário fala bem assim Marluce, vocês viram aí a questão da Isabela com o estojo dela A trocação dela na escola e tudo mais, né? E vocês sabem que eu sou contra e praticamente a Isabela já te trocou tudo, gente Que ela tinha trocado, tá? Mais uma coisa que me chamou atenção foi esse comentário aqui, ó Olha o que ela falou Marluce, da onde a Isabela tirou tanto marca-texto da Estabilo Porque se você tivesse comprado, você teria gravado Vocês sabem Que tudo que eu compro pra Isabela aqui, eu gravo Tem algumas coisinhas que eu não gravo Sempre pouca coisa, eu não acho necessidade de gravar Mas, tudo bem Mas eu sei as coisas que eu comprei pra Isabela, tá bom? Então, ela falou Porque se você tivesse comprado, você teria gravado Será que ela não tá roubando? Gente, a Isabela Falando que a Isabela tá roubando na escola Roubando na escola Ela não gosta que pegue as coisas dela Mas dos outros ela pode pegar A pessoa já tá confirmando Que a Isabela tá pegando as coisas dos outros Olha pra você ver Dela, mas dos outros ela pode pegar Marca-texto de Estabilo É muito caro Gente, eu acho um absurdo, um absurdo Esse tipo de comentário, entendeu? Então, pra essa pessoa que tava falando Pra pessoa que tava confirmando Que a pessoa não conhece a Isabela Gente, vou deixar Olha, uma coisa que eu tenho certeza Que a Isabela jamais vai pegar nada de ninguém Isso eu ensino Tanto ela quanto a Sofia Desde pequenininha Eu lembro que a Isabela tinha dois anos na creche Ela chegou com um giz de cera quebrado E um dominó dentro da bolsa Que era o dominó da escola Ela colocou dentro da bolsa Ela trouxe pra escola Ela ficou de castigo Conversei muito com ela Falei bem assim Nunca mais você traga nada Nada da escola Ela falou bem assim A tia deu Falei, a tia não te deu Isso aqui é da creche No outro dia eu levei Ela levei o brinquedo O dominó Até o giz Que é um pedacinho de giz E falei pra professora A professora falou que o giz E tinha andado pra ela Só que o brinquedo Ela estava brincando Acho que ela acabou Entendendo que podia levar Eu falei Então, professora Ela ficou de castigo Sim, minhas cílias ficam de castigo Se fazem alguma coisa errada Tá E falei pra ela Nunca mais você traga nada Nada Inclusive, desde quando a Isabela Era pequenininha Quatro, cinco anos Uma vez ela ganhou uma bonequinha Da escola Ela não quis pegar Porque eu falei pra ela Que ela não é pra pegar nada De ninguém Pois você acredita Que a mãe da menina Veio com a menina No outro dia na escola Pra confirmar Pra falar comigo Que ela tinha autorizado A menina A bonequinha pra ela Porque eu tinha ensinado A Isabela Não trazer nada pra casa Pra você ver Ela não pegou a bonequinha A menina tinha dado De presente pra ela Elas eram melhores amigas No outro dia A mãe foi pra conversar comigo E falou que tinha autorizado A menina dar a boneca E a mãe falou Nossa Eu fiquei tipo assim Parabéns, né Tipo assim, né Mas eu já tinha autorizado A minha filha falou Mãe, ela não quis pegar Porque a mãe dela Não deixou ela pegar Nada de ninguém Então, isso é algo Que eu já ensinei Desde pequena Então, eu tenho certeza Que a Isabela Não vai pegar nada De ninguém É algo que eu Tipo assim Eu cobrei muito delas Tô cobrando a Sofia Nessa faixa etária, né Eles não entendem Tem que ensinar, né gente E eu cobrei muito A Isabela Quando ela era pequenininha Então, a Isabela Tem noção disso Então, pode ficar Despreocupado Pra você que andou comentando Que a Isabela Estaria pegando Marca texto Não, gente Tudo que a Isabela tem Se ela chega a trocar Eu conheço Inclusive as amiguinhas dela Que ela troca E eu converso, tá bom Mas pegar de alguém A Isabela Nunca Pegou nada de ninguém Beleza Então, eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Beleza Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Super beijo pra vocês E tchau, tchau